You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different, and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible Beleza pessoal, vou gravar aí hoje descendo a Serra do Cafézal, beleza? Vamos ir no sentido sul, fazer umas entreguinhas lá pra baixo, aí eu gostaria de deixar aí registrado Sei que já tem muito vídeo aí falando da Serra do Cafézal, mas cada um é uma experiência diferente, né? Então, essa vai ser a minha experiência e vou mostrar pra vocês aí, espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo aí até o final Pessoal, me perguntaram aí o motivo dos meus vídeos serem feitos nesse formato, que é mais música e menos falado Eu gosto de deixar mais a trilha sonora, pra vocês verem a paisagem e curtir mais a paisagem, beleza? Não gosto de ficar expressando muito a minha opinião a respeito das coisas, prefiro assim, eu acho que o canal tá dando certo assim É só mesmo uma explicação, obrigado, vamos seguir o vídeo aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto